Alegria Alegria Amém. 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 Senhor, que fostes enviado pelo Pai, a salvei os corações atribulados. Cristo, que veste chamar os pecadores, Cristo, que veste chamar os pecadores, Cristo, que veste chamar os pecadores, Cristo, que veste chamar os pecadores. Senhor, que estás à direita do Pai, a interceder por nós. Pai, 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 P Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória, glória, Filhas de Deus e de Deus, glória. Glória a Deus nas alturas, E quais poderes vós, homens, por Ele amados. Senhor Deus, Pai dos céus, Deus Pai, todo poderoso. Glória, glória, Filhas de Deus e de Deus, glória. Glória, 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 glória. Nós vos louvamos, nós vos bendizimos, Nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças, por vós em vista glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénico. Senhor Deus, portairo de Deus, Filho de Deus, Pai. Glória, 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 glória. Vós que tirais o pecado do mundo, Tenho piedade de nós, Vós que tirais o pecado do mundo, Agulha e a nossa súplica, Vós que estais aqui a deita do Pai, Tenho piedade de nós, Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Salva-vos do Santo, Salva-vos do Senhor, Salva-vos do Altíssimo, Jesus Cristo, Com Espírito Santo, Glória, glória, glória. Glória, 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 glória. Exce-nos e Teu Maria. Moremos. Deus Onipotente, cujo Filho de Gênesis manifestou aos homens na realidade da nossa natureza, concedem-nos que, reconhecendo exteriormente semelhante a nós, sejamos por Ele interiormente renovados, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Livro de Isaías Diz o Senhor, eis o meu servo a quem eu protejo, o meu eleito, elevo de minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito para que leve a justiça às nações. Não gritará nem levantará a voz, nem se fará ouvir nas praças. Não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega. Proclamará fielmente a justiça, não desfalecerá nem desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na terra, a doutrina que as ilhas longínquas esperam. Fui eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça. Tomei-te pela mão, formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirares o cácer aos prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor abençoará o seu povo O Senhor abençoará o seu povo O Senhor abençoará o seu povo na paz. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. O Senhor abençoará o seu povo na paz. A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens. O Senhor está sobre a vastidão das águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão. E no seu templo todos clamam glória. Sobre as águas do dilúvio senta-se o Senhor. O Senhor sinta-se como o rei eterno. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse Na verdade, eu reconheço que Deus não faz exceção de pessoas, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça é-lhe agradável. Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o banho e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Abriram-se os céus e ouviu-se a voz do Pai. Isto é o meu Filho, muito amado, escutai-o. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a Vosso Senhor Jesus Cristo, 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 Naquele tempo, João começou a pregar, dizendo Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, Diante do qual eu não sou digno de me inclinar Para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo na água, mas Ele batizar-vos-á no Espírito Santo. Sucedeu que, naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, E foi batizado por João, no rio Jordão. Ao subir da água, vi os céus rasgarem-se, E o Espírito, como uma pompa, descer sobre Ele. E dos céus ouviu-se uma voz, Tu és o meu Filho muito amado, Em Ti pus toda a minha complacência. Pela Vre de Salve-se, Doi a Vosso Senhor, Aleluia, 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 Aleluia. L puedas dar, among many Wisdoms de Mãe. O Espírito, e Amor, Aleluia, 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 Aleluia. A liturgia deste dia apresenta-nos para a nossa reflexão a celebração de um facto da vida de Cristo, o seu batismo. Tratemos de entender o significado que tem em si mesmo e para nós este importante acontecimento da vida do Senhor. O batismo de Cristo pode ser focado em muitos ângulos, mas aquele que melhor o define é a proclamação da figura profética do Senhor perante o mundo. Esta é a orientação adotada pelas três leituras da missa desta festa. O batismo de Jesus é a preparação para o Ministério Público do mesmo. Tanto o evangelista São Marcos, que lemos a passagem do Evangelho de hoje, como também todos os outros autores sinóticos, São Mateus e São Lucas, colocam como introdução ao Ministério Público de Jesus um trípode com o acontecimento, a apresentação e a pregação de João Batista, o batismo de Jesus e as tentações. Não vamos neste momento aprofundar o sentido concreto destes três acontecimentos, mas não há dúvida que no seu conjunto foram pensados pela tradição cristã primitiva e pelos três evangelistas como preparação para o Ministério Público de Jesus. Neste Ministério, Jesus aparece como profeta e mais do que profeta. Não é, pois, de estranhar que o batismo deva ser considerado como o acontecimento ou o momento que constitui Jesus como profeta e o investe desse poder. As duas primeiras leituras interpretam o batismo de Jesus como uma mistadura profética. Cristo, pelo batismo, é constituído o sérgio de Havé. As palavras do profeta Isaías, de quem é a primeira leitura, no chamado canto do servo de Havé, encontram em Cristo o pleno cumprimento. É constituído profeta, mediante a infusão do espírito profético. Recordemos algumas dessas palavras do profeta Isaías. Fiz repousar sobre ele o meu espírito. Eu, o Senhor, chamei-te na justiça e sobrei-te pela mão. Formei-te e designei-te para seres a aliança dos povos e dos das nações. A atuação profética de Cristo é descrita com umas características singulares. Ele não grita, não levanta a voz, não clama nas ruas, não cobrará a canna rachada, não apagará a mecha que ainda fomega. Está destinado para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão os que vivem nas trevas. A primitiva comunidade cristã interpretou o batismo como uma investidura profética. Na segunda leitura deste dia, que é do livro dos Atos dos Apóstolos, São Pedro, no discurso em Casa do Cornélio, interpreta o batismo de Cristo como uma unção profética. Diz ele, Sabes o que ocorreu em toda a Judeia, a começar pela Galideia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder a Jesus de Nazaré, o qual andou de lugar em lugar, fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Ao celebrarmos esta festa do batismo de Cristo, nós temos possibilidade de nos abrirmos para uma dimensão da personalidade do Senhor, a sua dimensão profética. Mas deve fazer-nos também compreender igualmente que o cristão, cada um de nós, pelo facto de ser um batizado, também deve ser um profeta. Manifestar a presença de Deus no mundo, ser sinal de contradição, apresentar-se como aquele que desmascara os falsos valores humanos e religiosos. E o cristão é sinal de contradição quando não se deixa levar na corrente, na corrente mundana, mas procura, com toda a coragem, desmascarar os falsos valores humanos e religiosos. Alcançaremos esta meta quando vivermos a presença de Cristo na Eucaristia, na Palavra e no Sinal. E, a terminar, recordemos que, pelo facto de sermos batizados, pertencemos a um povo que é povo de sacerdotes, de profetas e de reis. Neste dia, a Palavra de Deus, o acontecimento que celebramos do Batismo do Senhor, incentiva-nos e estimula-nos a vivermos a nossa missão profética no mundo. que assim seja. Amém. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Tema. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que se fez homem e morreu para nos salvar. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Creio no Espírito Santo e na Igreja Católica Nossa Mãe. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Irmãs e irmãos caríssimos, recordando o batismo de Jesus, oremos-lhe com toda a confiança para que Ele apresente as nossas súplicas a Deus Pai que a todos quer salvar, dizendo com alegria Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. 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 Pelos que servem com amor a Santa Igreja e por aqueles que não creem em Deus, oremos a Jesus de Nazaré. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Por todos os batizados desta paróquia, pelos que não vêm à nossa Assembleia e por aqueles que o Pai chamou para o seu Reino, oremos ao Messias do Senhor. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Senhor nosso Deus, revivai em nós, pelo Espírito Santo, o dom e a alegria do batismo, para que vos chamemos, nosso Pai, e nos sintamos de verdade, vossos filhos. Perdoce o Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Com alegria, vamos para voltar contigo, Senhor. Mediamos-nos ao vosso altar, nossa vida, nosso amor. Aceita, Senhor, a fé, o nosso trabalho, a nossa dor. Quando nós te ofertamos, a nossa vida, o nosso amor. Com alegria, vamos para voltar contigo, Senhor. Aceita, Senhor, a vida, dos que sofrem por amor. Dá-lhe força e coragem, dá-lhe toda a vida para lutar. Quando nós te ofertamos, a nossa vida, o nosso amor. Com alegria, vamos para voltar contigo, Senhor. A nossa oferta traduz, toda a nossa vida. Com alegria, vamos para voltar contigo, Senhor. A nossa oferta traduz, toda a vida. naquele sacrifício perfeito, que levou o mundo de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. corações ao nosso coração. O nosso coração esteja em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Nas águas do Rio Jordão, nas águas do Rio Jordão realizaste prodígios admiráveis, para manifestar o mistério do novo batismo. Do céu fizeste ouvir uma voz para que o mundo acreditasse que o vosso verbo estava no meio dos homens. Pelo Espírito Santo, que desceu em figura de pomba, consagraste Cristo vosso servo com óleo da alegria, para que os homens o reconhecessem como o Messias, enviado a anunciar a boa nova aos pobres. Por isso, com os anjos e os santos do céu, proclamamos da terra a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor 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 Amém. 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo. E todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não se sais reunir para vós um povo que de um extremo a outro da terra vos ofereça uma relação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou os mortos, humildemente vos suplicamos, santificais, Senhor, pelo Espírito Santo, estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Amém. Na noite em que Ele ia ser entregue, tomou o pão, e dando graças, abençoou, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comai. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, e dando graças, abençoou, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vem-me, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, venda nela à vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma ofrenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, uma Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santa Bárbara, nossa Padroeira, São Sebastião e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua perignação na terra, um vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo João, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos vossos servos Maria de Lourdes Freitas e marido João Correia Nunes e familiares defuntos, António Martins Rocha Cardoso, Maria Pires Mendes e marido e familiares defuntos, Florinda de Sousa Mendes e familiares defuntos, a quem chamaste-os para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo além de parte da ressurreição, quando Ele vier ressuscitar os mortos e transformar o nosso corpo mortal à imagem do seu corpo glorioso. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos do fundo e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhe-vos com bondade no vosso reino onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo com Cristo em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém! 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 Porque nos chamamos e somos filhos de Deus Amém! 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 Amém Seja feita a nossa vontade, assine a terra, assine a terra, como no céu, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e deia o mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livros do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que a disseste aos Vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dê-vos a minha paz, não olheja os nossos pecados, mas à fé da Vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a Vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade e no Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre a convosco. O Pai, na unidade e no Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre a convosco. Por reino de Deus, perdoe o pecado do mundo, tem piedade, tem piedade, tem piedade de nós. Por reino de Deus, perdoe o pecado do mundo, dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos-tua paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Cidade da Pérident開icultura, que tira o pecado do mundo, tem piedade, tem piedade, tem piedade, tem piedade, tem piedade, tem piedade, tem piedade. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Que hoje celebramos o batismo O Senhor dirija na sua paz os vossos dias e atos de toda a vossa vida Escute sempre as vossas súplicas E vos conduza às bem-aventuranças da vida eterna Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo E dêem paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Aleluia, Aleluia Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Aleluia, Aleluia Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Aleluia, 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 aleluia.